Olá, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês esse menininho. Eu coloquei o nome dele de Benício. Ele mede 53 centímetros e é todo feito em tricoline. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo e também o link para todas as minhas redes sociais. Então, vamos começar! Eu vou começar pelo cabelo. Vou cortar a frente do cabelo. Aqui é a auréola e embaixo é onde o vendedor corta. Risquei, igual com o molde. Por baixo, para fazer o acabamento, eu vou usar um pedacinho de tecido. Mas você pode usar também TNT 40. É só para fazer o acabamento. E vou costurar. Já que eu vou costurar, o tecido de trás tem que estar passando da parte que eu vou costurar. Depois que eu passo a costura, eu corto o excesso. Se você for usar feltro, não precisa colocar esse forro. Eu sempre faço em tecido porque eu gosto. Não gosto muito de trabalhar com feltro. E nos cantinhos eu faço uns piques. Para quando desvirar, ficar bem feito. E agora, nesse risco, eu corto todo o excesso. Corto bem no risco. Agora é só desvirar esse tecido de forro. Lembrando que eu abri a aba Seja Membro. Já tem dois projetinhos lá. A Alice e a boneca Nadine. Eu vou colocar a Chiquinha também. Tá bom? Vou colocar dois projetos por mês. Exclusivo para os membros. Tá bom? E aqui eu desvirei. Vou prender com os alfinetes. Agora eu pego a parte da frente da cabeça. Cortei exatamente igual ao molde. Agora eu sobreponho a frente do cabelinho. Aqui na curvinha do pescoço, da curvinha para cima, eu meço um dedo com o dedo. E é onde eu vou começar a colocar o cabelo. Vou posicionar o cabelo. Um dedo acima da curvinha do pescoço. Prendo com os alfinetes. E vou passar uma costura prendendo esse cabelinho. Retrocesso. Faço toda uma costurinha reta e faço o retrocesso. Já fiz a minha costurinha. Vou cortar esse excesso de tecido que tá por trás. Não há necessidade de ficar aqui. Agora eu vou pegar um quadrado que seja maior do que toda essa parte da cabeça. Vou deitar a frente da cabeça, direito com direito, do tecido do quadradão. Vou prender com os alfinetes. E agora eu vou passar uma costura me guiando pela frente da cabeça, com o pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Passei a costura. Agora eu vou cortar todo esse excesso. Vou cortando próximo à costura. Prontinho. Agora é só desvirar. Está pronta a cabeça. Agora vamos às pernas. Tecido duplo. Risco as pernas. E vou cortar no risco. Depois que eu recorto. Agora eu vou fazer o sapato. Cortei quatro quadrados no tecido vermelho. Esses quadrados tem que ser um pouquinho maior do que a forma do pé, do sapato. Vou pegar apenas dois quadrados e vou riscar o sapato. Depois que eu riscar, eu vou cortar exatamente no risco. Agora eu pego as pernas. Elas estão presas com alfinetes. Então eu levanto apenas a parte de cima. Deixo a... E vou posicionar a frente do sapatinho na parte de baixo. Vou dobrar a borda para fazer um abanhado. E já vou costurar esse abanhado prendendo na perna. Eu dobro a beiradinha e vou passar um abanhado. Se você gosta do meu trabalho, curta, comenta, compartilha. Me sigam nas redes sociais. Instagram, página do Facebook. Pinterest. Pronto. Aqui depois que eu passei essa costurinha de abanhado, eu vou fazer uma marcação com giz aqui no meio. Eu passo um traço. E depois no sentido contrário, eu passo mais dois traços. Ficou parecendo um jogo da velha. E vou passar uma costura. Vou começar de cima. Faço um pequeno retrocesso. E venho até o meio dessa primeira cruz. Volto. Por cima da costura. Chego no meio, desço. E faço a mesma coisa aqui. E faço a mesma coisa aqui. E encerro com retrocesso. Vou fazer um detalhe no tênis. E está pronto o peito do pé. Agora a parte de trás do tênis, eu levanto novamente um lado do pé. Pego o outro quadrado que ficou sobrando. Foram quatro quadrados. Eu usei dois. Agora eu vou usar os outros dois. Eu tomo por cima do tênis. E dobro a beiradinha para cima. Colocando exatamente igual a parte da frente do tênis. Deito a perninha por cima. Prendo com o alfinete. E agora eu vou costurar. Prendendo essa parte de trás do tênis. Faço um retrocesso no começo. Vou deixar aqui a abertura. Para onde eu vou colocar o enchimento. Fazer o retrocesso. Quando eu for chegando aqui na junção do tênis. A parte de trás está soltinha, né? Então, eu posso dar uma ajeitada. Observo. Para que ele fique exatamente igual a parte da frente. Aqui também. Dobro um pouquinho mais para lá. Mais para cá. De acordo com a necessidade. Para ficar igual a parte da frente do tênis. Aqui eu faço um retrocesso. Retiro da máquina. Para deixar um espaço aberto. Volto para a máquina com o retrocesso. E encerro. E deixei a aberturinha lateral. Agora é só cortar esse excesso. A próxima costura. Próxima costurinha. Dessa forma o tênis fica certinho. A parte da frente com a de trás. Só desvirar. Com a abertura lateral e outra em cima. Agora eu passo uma costurinha aqui na parte de cima. Para servir como trava. Para o vestimento não ir até em cima. Passei as duas costuras. Isso vai facilitar para o bonequinho sentar. Agora vamos aos braços. No braço vai ter uma manga. Então a manga eu escolhi um tecido creme. Aqui vai ser a cor da blusa. Vou vincar aqui onde eu quero a altura da manga. E vou juntar o tecido da manga com o tecido pele. Vou passar uma costura. Passei a costura. Vou abrir. No meu caso o tecido pele é o marrom. Porque é um bonequinho negro. E a blusinha eu escolhi fazer. No tecido creme. Vou colocar o alfinete bem na emenda das costuras. Agora eu vou riscar os braços. Aqui onde eu fiz a marcação. Que eu quero que seja a altura da manga. Eu posiciono bem na emenda. E risco. O molde eu deixei a abertura para a parte de trás do braço. Mas é nesse molde aqui. Mas o de vocês eu vou deixar na parte interna do braço. Fica melhor. Tá bom? Agora é só costurar. E deixar a abertura do enchimento. E na parte de cima também. Costurei. Na parte da abertura. Deixa o tecido sobrando. Para facilitar na hora dos pontinhos invisíveis. Corta o excesso. Desvira. E agora. Vamos ao corpo. Eu cortei duas vezes no tecido que será a cor da jaqueta. Cortei igual ao molde. Depois eu pego apenas uma parte. Uma banda. Dobro ao meio. E corto. Essa será a frente da jaqueta. Usando o mesmo molde. Eu cortei apenas uma vez. No tecido da cor da blusa. Apenas uma vez. Agora eu pego as duas bandas que eu cortei. Posiciono igualzinho sobre. A parte da frente da blusa. E dobro a borda. Para fazer o abanhado. Para dar aquela impressão de ser uma jaqueta. Um colete. E agora eu vou passar uma costura. Vou passar duas costurinhas para ficar um acabamento mais bonito. Passei as duas costuras. Com o tecido de uma cor que destaque. E para fazer um detalhe. Para dar a impressão de que tem dois bolsos aqui. Eu cortei uma tirinha de tecido jeans. E vou simplesmente passar uma costura reta. Desse jeito aqui. Prendi com a costurinha reta. Agora eu vou prender os bracinhos. Eu vou posicionar um dedo abaixo. Da costura do pescoço. E vou passar uma costura de segurança. Agora vamos usar a bermuda. Vou usar o tecido branco. Cortei dois tecidos. Igual ao molde. E o bolsinho. Eu cortei dois tecidos. Igual ao molde também. Agora eu vou trabalhar apenas em um lado. Mesmo que eu fizer nesse. Eu vou fazer no outro. Vou pegar o bolsinho. Vou dobrar duas vezes. A beirinha. A borda. E vou passar uma costurinha. Eu vou usar a linha marrom. A mesma linha que eu fiz. Para fechar o boneco. Para não ficar aquilo tão branco. Tão liso. Fazer algum detalhe na bermuda. Agora eu marco o meio da bermuda. A parte mais estreita. É a parte de cima. Então bem no meio. Eu vou posicionar. O bolso. E de baixo para cima. Eu meço dois dedos. Para ser a altura do bolso. Dobro a bordinha lateral. Faço um retrocesso. Dobro a parte de baixo. Chego com a agulha. Viro. Aqui também eu já dobro. Porque quando a agulha vem. Já prende essa lateral. Deixo a agulha dentro. Levanto o calcador. Rodo. E continuo. E encerro com retrocesso. E está preso o bolsinho. Que fofura. Agora eu vou fazer o abanado. Dobro também duas vezes. E vou passar a costura. Aqui no abanado eu vou passar duas costurinhas. Também para ficar mais charmoso. Fica parecendo que fica mais verdadeiro. Como se fosse para um adulto. Pronto. Agora é só fechar. Retrocesso no começo e no final. Aqui na barrinha eu corto na diagonal. Bem próximo a costura. Para não ficar aparecendo. Porque quando desvira. Às vezes fica parecendo a pontinha. Eu gosto de fazer esse corte na diagonal. Para ficar bem cortada a ponta. Agora desvira. E vou vestir na perninha. Olho bem aqui a posição da perna. Porque o bolsinho tem que ficar para fora. Visto a perninha. Alinho. Deixo bem alinhado. Pronto. Pronto. Agora eu vou prendendo o corpo. Eu pego o corpo. Marco o meio. Vou colocar as perninhas. Eu tombo. Para frente. No entre perna. Eu vou deixar um espaço de um dedo. Vou passar uma costurinha. Para prender essas perninhas. Agora sim. Eu vou fechar o corpo. Vou passar uma costura. Vou começar com retrocesso. Aí chega aqui. Na lateral eu deixo um espaço de três dedos. Sem costurar. Que é por onde eu vou desvirar. Retrocesso novamente. E termino de fechar a peça. Aqui eu já fiz a costura. Corto essas pontas. Para não ficar excesso de tecido. Na hora que desvirar. Agora eu vou costurar a cabeça. Para não ficar tanto volume. Aqui dentro desse corpinho. Eu já vou puxar as pernas para fora. Agora eu vou colocar a cabeça. A frente da cabeça. Eu vou encostar na frente do corpo. Por dentro. Aqui a frente do corpo. Então a frente da cabeça. Fica encostado na frente do corpo. Agora é só alinhar. As costuras laterais. Vou colocar um alfinete. Eu coloco o alfinete. Um pouco mais para baixo. Para não atrapalhar na hora que eu for passar a costura. E agora é só passar uma costura. Fechando essa boca. Já costurei. Agora eu vou cortar o excesso. Se não quiser cortar o excesso. Você pode fazer piques. Ou usar uma tesoura de picote. E é só desvirar o boneco. O menininho. Agora eu vou encher tudo. Vou ajeitar logo aqui os cantinhos. Agora eu vou encher ele. Enche bem. Bastante. Nada de colocar pouca fibra. Tem que ficar bem durinho. Porque a fibra com o tempo. Ela tende a murchar. Então é importante que o boneco fique bem cheio. Bem durinho. E fica mais bonito. Aqui ó. Levanta a bermudinha e coloca o enchimento. Já enchi. Foi rápido, hein? Só que não foi não. Demora para encher. Pronto. Deixei tudo bem durinho. A cabecinha. É muito importante que fique bem cheia. Essas pontas da cabeça. Agora vamos fazer o rosto. Vou traçar uma cruz aqui no meio do rostinho. E do meio dessa cruz para cá. Eu marco um centímetro e meio. E do meio da cruz para lá. Um centímetro e meio. Dessa marcação para cá. Um centímetro. Da marcação para lá. Um centímetro. E agora do risco. Que está horizontal. Eu marco meio para cima. Meio para baixo. Dessa forma formou um quadrado de um centímetro. Agora eu fecho esse quadrado. E quando eu for passar a tinta. Eu não vou fazer um quadrado. Eu vou arredondando. Tinta de tecido preta. Um boleador. Que tem a bolinha um pouco grande. Vou espalhando aqui essa tinta. Começo do meio e vou espalhando. Preenchendo todo o espaço. Agora eu vou fazer isso no outro. Com a caneta Micron. Eu faço a boquinha. Apenas uma letrinha U. Acima eu vou fazer a sobrancelha. Deixo ela um pouquinho caída. Como é um menininho. Eu vou deixar ela mais grossa. Essa parte de dentro eu deixo mais grossa. E vou afinando um pouco para as laterais. Mas ainda assim eu também deixo grossinha. E o bonequinho está pronto. Só que não. Eu vou fazer um óculos. Se você não quiser fazer óculos. Ele já está pronto. Mas como eu quero fazer os óculos. Eu vou usar o fundo do tubo de tinta. Vou centralizar. Deixando o olhinho bem no meio. Pegando a sobrancelha. Tem que ser acima da sobrancelha. Pronto. Fiz um círculo. Vai pegar um pedacinho do cabelo. E aqui do outro lado a mesma coisa. Se você tiver habilidade com pintura. Também dá para pintar. Ao invés de... Porque eu vou fazer um bordado. Então se você tiver habilidade com pintura. Você faz a pintura. Se não. Borda como eu. Vou fazer aqui. Vou usar uma linha de bordado. Apenas uma perninha. E vou começar bordando aqui. Com o pontinho atrás. Vou fazer todo o óculos com o pontinho atrás. Porque é um pontinho rápido. Tem pessoas que tem mais habilidade com pintura. Do que bordado. Então dá para fazer aí também. Pintar. Ou até mesmo fazer um óculos de arame. Eu não recomendo fazer. Porque a minha intenção ao fazer esse bonequinho. É que seja um boneco para brincar. Então. Qualquer criança pode ficar com esse boneco. Se fizer um óculos de arame. Aí já não dá né. É perigoso para a criança. A não ser que a mãe. Ou o responsável guarde o óculos. Mas fica muito bonito. Com óculos de arame. Então aqui eu vou seguindo com o meu bordado. Terminei um óculos. Agora eu escorrego com a agulha por dentro. Vou fazer a ponte. Depois que eu fizer a ponte. Eu já sigo. Com o outro círculo. Para encerrar. E é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei. Aliás. Eu sou completamente apaixonada por bonecos e bonecas negras. Quem me conhece sabe disso. Então. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.